Que aqui fica as herbáceas, que a gente viu bastante lá no morro, bem floridinha, e as graminhas. Aí vai ter um primeiro andar de plantas que não crescem muito. Por exemplo, tipo essa aqui, a micônia. Essas são plantas arbustivas, né? Ela é da família da quaresmeira, ela não cresce muito e vai ter esse extrato. A lobeira também é dessa altura. O que é um arbusto? É uma árvore que não cresce muito. Então, geralmente, quando a gente quer na nossa casa que não tem espaço para uma árvore, geralmente a gente planta uma arbustiva, né? A gente sabe que a vida adulta daquela planta vai ficar sempre daquele tamanho. E aí no cerrado a gente tem um outro andar, que é das árvores, que elas são emergentes, são as mais altas, né? Quando a gente olha de fora, a gente vê a copa das árvores. Então, elas não são muito altas, né? Que é essa altura que a gente está vendo aqui. Por hora ou por outra, a gente tem um exemplar um pouco mais alto. No cerrado aberto, agora na mata de galeria, elas têm um porte mais alto. E aqui a gente observa, por exemplo, a gente começa, né? Por exemplo, a gente pode observar aqui, ó, uma árvore, que é diferente. Olha a folha dela como é que é. Parece uma mãozinha, assim. Então, isso aqui é uma folha inteira. Ela tem cinco foliulos, mas na verdade isso é uma única folha. Essa aqui já é de um foliulo só. Então, essa aqui é a colé de vaqueiro. E essa daqui é a laranjinha. Aí a gente pode observar como é que é o tronco da árvore. Todas elas são rachadas, mas tem diferença de uma árvore para a outra. Essa aqui é o piquezeiro. O tronco dela está aqui, né? A folhinha dela é três, tá vendo? Ó, foliulos. Então, isso são características que a gente tem que começar a educar o nosso olhar. Porque senão a gente olha e acha que é tudo parecido e a gente não consegue fazer a distinção. Então, a gente tem que observar o tamanho da planta, o porte da planta. A gente tem que observar as folhas, como é que elas estão inseridas no galho, a textura da casca. Porque daí a gente vai começar a ver que tem uma diferença, né? De uma para a outra. Por exemplo, aqui é o piquezeiro. Aqui é a colé de vaqueiro. Aqui, ó, tem essa aqui que tem uma folhinha que é o parzinho, tá vendo? A folhinha dela é sempre um parzinho. Essa aí eu já tô baixa. Então, a gente tem que observar, tem hora que tem fruto, tem hora que tem flor. Mas se não tiver nada disso, dá pra observar. O tronco, dá pra observar as folhas, né? E ali do lado, por exemplo, a gente tem essa daqui, ó, que é, por exemplo, o pau santo. A gente vai ver muito dessa espécie na trilha. Ela é a mesma que a gente viu lá em cima do morro com aqueles frutos. Ah, tá. Então, é interessante a gente começar também a reconhecer a planta em outros lugares. Então, esse trabalho de observação, dá pra gente falar o tanto que o cerrado é biodiverso, né? Imagina, nesse espaço pequenininho, eu olhei várias espécies aqui. Tanto de árvores, quanto de arbustos, quanto de herbáceas. E se eu fosse olhar também, ia ter várias espécies de gramíneas. A gente olha pra lá agora. O que aconteceu desse outro lado? É, pastagem, que era pastagem. Pastagem, então todas as espécies de cerrado foram retiradas daí pra fazer uma pastagem. Aí começou a nascer aquelas plantas que são as pioneiras que a gente chama, que é o cabra da peste. Que fala assim, nessa situação adversa, eu vou nascer e vou crescer. E pra quem faz o ensino médio, não estuda sucessão ecológica, então aí tá vindo a primeira leva de plantas. Elas vão criar condições pra que as outras surjam ali. E olha que aqui tem um banco, né? De sementes que tá caindo aí nesse solo. E mesmo assim a gente vê que tem poucas espécies. Recuperar o cerrado é muito difícil, porque a gente teria que ter muda dessas plantas, dessas espécies aqui. Tanto de árvores, quanto de arbustos, quanto de gramíneas, pra gente povoar essa área aí novamente. Quem mora numa paisagem temperada, por exemplo, tem cinco, seis espécies de árvores. Aí fica mais fácil recuperar a paisagem, né? É. No nosso caso é muito difícil. A Embrapa tem algumas mudas, poucas, né? Comparando com a nossa diversidade, ela conseguiu desenvolver poucas dessas espécies. Mas já é muito bom, já dá pra fazer recuperação de muitas áreas degradadas, né? Então assim, só pra gente entender um pouco o que que é a biodiversidade. E se a gente pegar o globo terrestre, é assim, ó. Né? A gente tem o polo aqui, né? O norte, o polo sul. A linha do Equador. Trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio. Então essa faixa aqui, ó. É a faixa tropical. Entre um trópico e o outro, né? É a área mais quente do globo. Porque os raios incidem assim, diretamente. Então toda essa faixa, as paisagens vão acontecer semelhantes no mundo. Como as da paisagem temperada também são semelhantes. Então não é muito difícil de entender, assim. Porque a gente tem no globo as áreas, né? Que vai ter aquele mesmo tipo de paisagem. Vai ser semelhante, vai mudar alguma coisa. Por exemplo, lá na África, a gente tem uma savana que é parecida com o cerrado. Ela é mais aberta, lá as espécies são maiores, né? E tal. E tem também uma floresta tropical também parecida. Tem na Tailândia, tem no Congo, na África. Então a gente tem as faixas. Porque assim, quando a gente entende isso na geografia, a gente vê que as coisas não são aleatórias. Que tudo tem um jeito de entender também as coisas. E a medida que a gente afasta aqui da linha do Equador, a temperatura cai. E a medida que a temperatura cai, a biodiversidade diminui. Então as áreas tropicais são as áreas que tem... O cerrado é um dos... só tem dois hotspots aqui no Brasil, né? O cerrado é um. É, o cerrado é um. Então assim, essas coisas são importantes pra gente entender que a gente mora numa paisagem muito biodiversa. E junto com isso, a gente vai ter as espécies animais também. Em cada andarzinho desse, a gente vai ter os bichos que gostam de morar nesses andares. E além disso, os bichos que gostam de morar no cerrado aberto, os bichos que gostam de morar no cerrado fechado, os bichos que gostam de morar na mata, os bichos que gostam de morar na vereda. Então a gente ainda vai ter as espécies características de cada ambiente de cerrado. Se a gente entende assim, o cerrado não fica pobre, como mostra o livro didático. Fala assim, cerrado é formado de áreas retorcidas e da casca grossa. A gente vai ver que nem sempre são retorcidas, nem sempre a casca é grossa. Tem herbáceas, tem arbustos, tem gramíneas. A gente tem uma infinidade de formações diferentes. Mas pra eu entender uma formação do cerrado, eu tenho que olhar pra mim ver esses três estratos. É a primeira educação que eu tenho que ter no olhar. Por exemplo, se eu tenho os três estratos, provavelmente vai ser um cerrado típico. Aí pode ter um outro nominho, mas vai estar dentro dessa fisionomia de campo. Agora, se desaparecem as árvores, eu vou ter um campo limpo. Se tiver água, é um campo limpo úmido. Se eu tenho muitas árvores e não tem gramíneas e nem herbáceas, eu vou ter a mata. Que pode ser uma mata seca, mata ciliar, mata misofítica. Aí ela vai ter um comportamento mais específico. Mas eu já sei que ela é uma mata. Por quê? Porque não entra a luz do sol e não nasce gramíneas. Então, assim, são coisas importantes pra gente começar a trabalhar. Porque aí o aluno não fica tão perdido. Porque lá na escola a gente tem que decorar. E decorar não serve pra nada. A característica dos alunos que vão vir, o problema é esse. Eles não conseguiram até hoje decorar, não conseguiram até hoje... Eles são alunos que vêm trazendo dificuldades de muito tempo. Então, a gente tá colocando a prática, o contato com a realidade. Aí vocês vão recolher as informações...